Seja muito bem-vindo ao canal Alienplay, eu me chamo Gabriel e hoje a gente vai coletar todos os itens aqui da Estrada da Ruína. Uma curiosidade antes é que vocês podem ver que aqui as imagenzinhas, né, desses mapas aqui, eles estão trocadas, né. Aqui do grande portão deveria ser aqui essa imagenzinha e aqui da Estrada da Ruína deveria ser aqui essa imagenzinha. Provavelmente eles vão trocar, né, a única coisa que eles trocarem é as imagens, né. Mas então bora lá, roda a vinheta! Então já estamos aqui no mapa, né, eu vou jogar com o Crash Retro mesmo, que ele não dá um porcentagem a mais, né, bônus a mais em nenhum item. E assim no final do jogo, no final do mapa, vocês vão poder conferir com os itens de vocês, né, se vocês pegaram a mesma quantia. Então bora lá, vamos correr aqui. A mesma ideia que eu falo sempre, né, começa sempre de baixo pra cima, né, e daí direito pra esquerda, né. Só de ver que ali em cima eu vou pegar na próxima volta. Então essa dica eu dou pra você não se perda no mapa, se você quiser conseguir pegar tudo, independente do mapa que você começar. Ele tem o caminho das peças, ó, depois você convinha ali por cima. Aqui pelo caminho da direita vai ter que ser dado, eu só não me engano, acho que duas vezes só, eu acho que já é o suficiente. Aqui é o ano que sai, né, a saída lá pra você ir da parte de baixo. Aqui não vai pela direita que você vai sair do mapa, né. E se você é novo no canal, então já se inscreva e ative as notificações, porque nesse mapa aqui eu vou liberar depois a volta da joia, né. Então se você quiser saber como conseguir a joia, então já se inscreva no canal e ative as notificações. Esse vai ser o próximo vídeo do canal. E também já tem um monte de playlists aqui nesse canal, né, playlists de coletando tudo. Temos as playlists de volta do tempo, né, pra quem quiser conseguir as relíquias patinas. E temos as voltas das joias, né. Aqui também é o trocamento que dá pra ir pra esquerda e direita. Vou trocar a minha pela direita. E como sempre, né, de costume, eu vou sempre tentar falar o menos possível, né. Porque esses vídeos aqui são sempre bem longos de se fazer, né. Tem que dar umas 5, 6 votos no mapa inteiro, né. Então ele acaba ficando meio longo, então eu ouvido falar. Que aí eu vou dando uns cortes, eu vou aligerando o vídeo. E assim vai ficando mais curto, né. Mas vamos dar mais uma volta pelo lado direito, né. Depois vai começar ele pelas peças alfa, se não me engano. E aí E aí E aí Então aqui já pegou tudo, né. Agora começa a vir aqui pela esquerda. Aí já pegou tudo lá pela direita. Então vamos aqui devagarzinho. E eu já quero aproveitar pra falar que no dia que eu tô gravando esse vídeo, né. No dia 30, a gente completa um mês de canal. Então eu já quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando, que tá se inscrevendo aqui no canal, né. Tem muito vídeo. Eu acho que nesse um mês de canal, eu já fiz mais de 40 vídeos de crash. Então foi um mês bastante produtivo, bastante trabalhoso, mas que rendeu bastante e que valeu muito a pena. Então eu já quero agradecer a todos aí que se inscreveram, que acompanharam. É só o nosso primeiro mês, né. Ainda vão ter muitos, né. Tem muito vídeo de crash pra sair. Também é o primeiro mês só de crash. Então já aproveita e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Se você tiver alguma dica ou alguma ideia de algum vídeo, alguma crítica também, deixa aqui nos comentários, né. Que você tá lendo tudo. E tudo que vier de crítica construtiva, venha a agregar. Agora começa a vir aqui pela esquerda também, né. Aqui tem os catingumelos. E começa a vir esses zumbis meio múmias. Uma mistura, né. E sempre quando eu dou esses cortes, galera, é porque não teve nenhum item pra pegar, beleza? Eu nunca vou cortar ou tirar do vídeo ou alguma parte que eu peguei algum item. E assim você consegue ver eu pegando todos. Então aqui tá chegando na parte final desta volta, né. Aqui tem esse botãozinho e depois tem que ouvir ali por cima. Então agora, ó, vai chegar no caminho aqui e vai ter um encontro contra o outro caminho, né. Então agora ele vai parar, eu acho que pode ser a última volta. Espero não estar enganado. Então a gente chegou aqui de novo, né, na parte esquerda. Nas peças alfa, se não me engano. Porque agora não precisa mais usar o cogumelo ali. Não precisa mais subir ali. E agora como esse caminho a gente já passou, que não tem mais a gente já pegar, aproveitando e pegando o máximo de frutas possíveis. Quando acabar a temporada também tem que fazer vídeo, começando a temporada nova. Tô com um monte de fichas aqui de sobrevivência pra usar. Eu quero ver se eu consigo talvez fazer uma live usando essas fichas. Usando todas, acho que eu tô com mais de 30 fichas, se eu não me engano. Eu ganhei um monte de ficha ali comprando aquele passe da temporada, né. Então eu quero ver se eu consigo usar todas essas fichas numa live. Vamos ver quantas ofertas que você consegue conseguir no primeiro dia da temporada. Lembrando, galera, se você quiser ver outros vídeos, né, coletando itens de outros mapas, nós temos uma playlist. Vou ver se eu consigo deixar aqui em cima no cardzinho, ou no final do vídeo, a playlist com todos os mapas. Então é isso, se você tiver dúvida de algum outro mapa, é só entrar lá. Porque até o momento, né, tem esse mapa que eu tenho coletando todos. Mas se você tiver alguma dúvida desse mapa ou de outro mapa, é só deixar nos comentários que você vai estar respondendo, beleza? Vamos ver se você consegue pegar as duas ao mesmo tempo. Se você apertar pra girar na hora, até ele terminar o giro, completar o tempo do giro, você só dá um clique pra girar e ir por apurado duas vezes, que ele ainda consegue destruir as outras caixas. Então antes ele te abriu aqui, né, parte de baixo. Então agora tu vai reto. Creio aí, então, que agora tu completou tudo, né, tu pegou todos os itens do mapa, então agora tu vai tentar ir para uma saída. A próxima saída que tiver, tu vai usá-la. E aí tu vai conferir todos os itens, aí você confira com os seus aí que você coletou, se você pegou a mesma quantia, se faltou algum. Se faltou algum, você olha, volta e olha o vídeo e vê qual item que faltou. Esse mapa eu acho que não tem bug, pelo menos eu não reparei se tem bug de sumir algumas caixas, né, geralmente nos outros mapas tem, né. Você precisa obrigar a morrer no mapa pra dar respawn nos itens. E esse aqui, ó, acho que não tem isso. Então vamos lá, aqui tá a saída. Vamos lá então conferir quantos itens tem. Eu sei que peças, as peças alfa são 13, se não me engano. Já peguei mais de mil frutas também. Então, aqui são 30 brilho mates, né, que são os tomates. Aqui os cogumelos, né, os catingumelos 19. Aqui as peças atômicas 17, aqui fruta não importa. E peça ômega 13. Então a gente vai coletar aqui e vamos lá no mapa conferir. Está da daruína todos os itens completados. Obrigado, galera, aí pelo primeiro mês de canal, né. Se você é novo, se inscreve no canal. Tem muito conteúdo aqui de Crash, né. Nós vamos ter muito conteúdo também de outros jogos aqui no canal. Então, obrigado a todos por esse mês. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou! E aí E aí E aí Tchau.